Olá, agora são duas horas e treze minutos, eu falo ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião ordinária foi aberta há pouco pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, e agora nós acompanhamos a leitura da ata da reunião anterior pela deputada Andréia de Jesus. Em 4 de agosto de 2021, presidência do deputado Carlos Pimenta e Charles Santos, às 14 horas e 13 minutos, a VNU Regimental, o presidente declara aberta a reunião, comparece os deputados, o deputado Betão, segundo secretário ad-hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Charles Santos, primeiro secretário ad-hoc, lê a correspondência constante na mensagem de números 146 e 147 de 2021, encaminhando os convênios que especifica aprovados pelo, aprovados na 335, reunião extraordinária da CONFAS e o projeto de número 2977 de 2021, respectivamente, do governador do Estado e de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de lei complementar de números 63, 66 e 67 de 2021. Os projetos de lei de número 2949, 2951, 2955 a 2958 e 2967, de 2021. E os requerimentos de número 8.740, 8.741, 8.752, 8.761, 8.764, 8.766, 8.777, 8.777, 8.772, 8.788, 8.819, 8.835 a 8.840, 8.842 a 8.844, 8.846 a 8.864, 8.866 a 8.864, 8.880, 8.873, 8.875 e 8.876, ambos de 2021. Profere discurso o deputado Betão, que ao final do seu pronunciamento suscita a questão de ordem, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da senhora Mônica Abreu, precursora do movimento sobre todos colônia de ranceníase, após a homenagem póstuma, proferem discursos deputados, delegado Eli Grilo, Carlos Pimenta, não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente lê decisão da mesa dessa casa, proferida hoje, que decide realizar consulta pública sobre a instituição do dia do policial militar feminina. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de número 8.752, 8.761, 8.788, 8.846 a 8.864, 8.875 de 2021. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos de número 3.974 e 4.119 de 2019. Anunciada a votação do requerimento de número 4.332 de 2019. Vem à mesa e é submetido à votação nominal e aprovado o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando o adiamento da votação do requerimento de número 4.332 de 2019. Isto posto, são submetidos à votação nominal e aprovado, cada um por sua vez, os requerimentos de número 4.358 de 2019, 7.531 de 2021. Este na forma do substitutivo número 1, 7.945 e 8.163 de 2021. Este na forma do substitutivo número 1. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de colo para a continuação dos trabalhos, encerra a reunião, convoca os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 5, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Essa é a ata, presidente. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Muito obrigado, deputada Andréa de Jesus. E com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Coronel Sandro. Muito obrigado. Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos deputados que nos acompanham. Em plenário, remotamente. Boa tarde àqueles que nos acompanham pela TV Assembleia. Hoje nós realizamos uma audiência com o convidado na Comissão Extraordinária de Privatizações, que foi, ouviu e debateu com o ex-secretário nacional de Desestatização, o senhor Salim Matar, que nos deu uma aula relevante sobre a questão das privatizações, tanto no Brasil quanto em Minas Gerais, as vantagens e as desvantagens, e principalmente elementos dificultadores desse processo de privatização. Na verdade, nós descobrimos hoje que o poder público, o Estado brasileiro, incluindo União, Estados-membros, tem algo em torno de 2.500 estatais. grande parte, dão prejuízos e consomem recursos públicos que poderiam ser destinados a áreas mais relevantes e essenciais, como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento. Minas Gerais, no levantamento que ele fez, entre empresas estatais de controle direto, coligadas, de participação simples, tem 85 empresas estatais. E algumas, nas quais o Estado tem participação, são coisas completamente fora do escopo de um órgão público. A título de exemplo, eu quero citar, por exemplo, que chega a ser até hilário, porque muitas das empresas coligadas aqui, que a Semig tem, por exemplo, ela tem 25 subsidiárias, 12 coligadas e duas em que ela tem simples participação. E, dentre as coligadas aqui, não dá nem para saber o que mexe, mas tem uma empresa aqui chamada Pipoca, com 49%. Bom, isso é só para tentar deixar menos áspero um tema que é tão delicado e tão importante para o Brasil e para Minas Gerais. O Estado não deve ser empresário. E, pelos dados que nos foram apresentados hoje, nós chegamos à conclusão que o Estado brasileiro é um monstro do empresariado. Enorme, inchado. Criaram-se, nos anos anteriores, estatais para tudo quanto é gosto. a União adquiriu participação em empresas que não têm nada a ver com o escopo principal do Estado. E muitas delas, e Minas Gerais também fez isso, adquiriu participações, injetou dinheiro público em empresas privadas, em participações e tomou prejuízo. Empresas que foram à falência, não vai ter mais retorno de capital investido. Então, é essa discussão que nós colocamos na Comissão de Privatizações. Sabemos que as principais empresas mineiras, especifico o caso da CEMIG e da Copasa, precisam de uma manifestação popular para poderem ir para uma alienação, para uma privatização, mas a grande maioria, que são as subsidiárias coligadas e simples participação, não tem essa necessidade. Eu acho que a gente deve começar, então, é de trás para frente, livrando-nos o quanto antes de empresas deficitárias, que anualmente consomem nossos recursos, e aquelas que também, na minha avaliação, devem ser privatizadas, que não tem condição de investimento que o mercado exige para os anos futuros. A palestra do doutor Salim está no site da Assembleia, muito elucidativa, bem esclarecedora, aqueles que tiverem interesse podem assisti-la na íntegra. e deixo aqui registrados os nossos agradecimentos ao ex-secretário nacional de desestatização, que muito gentilmente nos atendeu hoje. Outro assunto, senhor presidente, é... Nós estamos evoluindo muito bem, de acordo com a gravidade da situação dessa pandemia, e aos poucos a nossa economia vai se abrindo novamente, já deveria ter sido muito mais rápido isso, porque muitos empregos foram perdidos, muitas empresas quebraram, e são coisas que dificilmente vão se recuperar num curto espaço de tempo. Então, eu fico muito feliz de ver bares funcionando, casas noturnas, de vamos retornar com shows, enfim. E a decisão de voltar às aulas presenciais foi muito sábia. O Brasil é o país que mais tempo está com as crianças fora da sala de aula. Pois bem, nessa casa aqui, durante todo esse período em que nós reivindicávamos o retorno às aulas presenciais, eu sempre ouvi deputados com viés sindicalista dizerem que jamais nós só voltaremos às aulas presenciais quando os professores forem vacinados. Pois bem, todos os professores já foram vacinados com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Então, tomou-se a decisão do retorno às aulas presenciais no dia 2 de agosto. Pois bem, aí vem o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o famigerado Sindicute, que realiza uma assembleia com um conselho geral e define que vão entrar, como já entraram, em greve sanitária. Ora, mas não voltaria se estivessem vacinados? Então, nunca foi, a causa nunca foi a ausência, a falta da vacinação. Isso comprova, mais uma vez, que a questão é ideológica e é muito lamentável porque a Lei 7.783 de 28 de junho de 1989 ela regulamenta o exercício da greve e justamente é um instrumento de proteção daquele que trabalha contra situações de insalubridade do trabalho, de trabalho análogo ao escravo, de remuneração abaixo daquilo que seria justo e por isso instituiu-se, por horários excessivos de trabalho, enfim, por uma série de causas, justifica-se que o Brasil tem uma lei que regulamente a greve exatamente para proteger os trabalhadores dos maus patrões. só que esse instrumento passou a ser utilizado ideologicamente com fins políticos. Então, um pequeno grupo lá dentro do sindicato reúne, toma a decisão de entrar em greve em nome de mais de 300 mil servidores e está valendo. E eu lamento que esse famigerado sindicato tenha feito isso, porque nossas crianças precisam retornar à sala de aula. Isso, na minha visão, caracteriza, inclusive, abandono intelectual. E eu estou acionando o Ministério Público, da vara da infância e da juventude, para que investigue essa omissão do sindicato, que influencia todos aqueles que são filiados, todos os professores, de não retornar às aulas presenciais, deixando nossas crianças mais tempo ainda, longe do convívio com os colegas, longe do ambiente salutar de um educandário, longe do ambiente de contato pessoal com a sua professora, com o seu professor. Lamento e digo mais uma vez, o direito à greve deve ser utilizado, sim, mas não de forma ideológica para afrontar governos, como reiteradas vezes o Sindicato faz aqui em Minas Gerais. Lamento pelos ótimos e excelentes professores que constituem a grande maioria do quadro de educadores do Estado de Minas Gerais, mas uma minoria de militantes, de sindicalistas utilizam política e ideologicamente a categoria para obter ganhos políticos, em prejuízo dessa vez agora, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que ficarão mais tempo ainda sem as aulas presenciais. Outro assunto, senhor presidente, presidente, ontem, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista no programa Pingo nos Is, para apresentar mais argumentos e provas em relação àquilo que ele sempre tem dito. As urnas eletrônicas utilizadas no Brasil, versão 1996, estão defasadas e possibilitam fraudes, sim. O Tribunal Superior Eleitoral sempre negou que as urnas tenham sido, em algum momento, invadidas por hackers ou, internamente, por alguém com má intenção. Sempre disse que elas são seguras, confiáveis, são auditáveis, o que é uma mentira, porque, na verdade, e que produzem relatório, produz sim, cada urna daquela produz um relatório quantitativo de quantos votaram, quantos são registrados naquela sessão, quantos faltaram, por coligação, por partido e tudo e dá um resultado. Mas o voto individual, ninguém mais sabe dele depois que ele entra dentro daquela urna. Muito bem, e ontem o presidente, mas o deputado Felipe Barros, apresentaram um relatório do próprio TSE confirmando que durante sete meses um hacker invadiu o sistema eleitoral brasileiro, ficou lá dentro sete meses com acesso a códigos fonte, podendo fazer e desfazer tudo o que quisesse. Segundo ele, não fez. então o TSE pelo seu presidente que vinha mentindo até agora, dizendo que as urnas nunca foram violadas, teve que admitir que as urnas foram violadas em 2018. Mas, olha a justificativa, foram violadas, mas nada de anormal foi realizado lá dentro. ora, a violação é a anormalidade? Como que nós, brasileiros, e eu especificamente, acompanhei, principalmente as eleições de 2018, viu inúmeros registros chamados para a polícia para atender eleitor que dizia que votou e o voto não caiu, que votou, deu o voto errado? Isso em uma cidade onde eu acompanhei. Então, o que nós devemos concluir desse episódio é que, poxa, se existe um sistema eletrônico mais avançado, mais atualizado, que permite auditoria, ele possa ser auditado com a impressão do seu voto que o eleitor não coloca a mão nele, ele só visualiza, vê que está certinho, confirma, ele cai dentro de uma urna e depois ele pode ser confrontado com o resultado que dá a urna. É só isso que se quer. Mas há uma resistência enorme do sistema que está aí para que se permaneça utilizando essas mesmas urnas que são usadas na Venezuela e o país mais atrasado pelo mundo afora. Então, o esforço pelo voto impresso ou auditável deve ser de todos os brasileiros, porque não podemos continuar tendo decisões decididas numa sala e os resultados ali concentrados num único lugar para divulgar por todo o país. Senhor presidente, agradeço a oportunidade. um abraço. Muito obrigado, deputado Coronel Sandro. Com a palavra o deputado Cargos Pimenta. Com a palavra o deputado Cargos Pimenta. Na sua ausência e não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência no uso de suas atribuições reforma a despacho anterior e determina que os requerimentos números 8.723 e 8.724 de 2021 que havia sido distribuído à mesa da Assembleia sejam anexados ao requerimento número 8.722 de 2021 por guardarem semelhanças entre si. A presidência comunica que foi aprovada conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do regimento interno dos requerimentos número 8.877 de 2021 da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno. As comissões permanentes comunica apreciação conclusiva de matérias nas seguintes reuniões. Comissão de Direitos Humanos e de Agropecuária reuniões extraordinárias de 4 de 8 de 2021 e Comissão de Segurança Pública reunião extraordinária de 5 de 8 de 2021. Ciente, publique-se. Obrigado. Obrigado. A votação de requerimento número 8.144 de 2021 da Comissão de Administração Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação do processo nominal por meio da plataforma em votação substitutivo número 1. Você está acompanhando a votação de um requerimento da Comissão de Administração Pública para encaminhamento ao delegado diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais de um pedido de informações sobre o cumprimento de uma lei de 2009 que trata do cadastro de entidades representativas de despachantes assim como sobre a liberação de acesso dos despachantes ao sistema SRPR SR-AV Votaram sim 17 senhores e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 8.159 2021 da Comissão de Saúde a mesa da Assembleia apina a aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sivete em votação requerimento agora voluntários recursos recursos oriundos do governo federal e originados de emendas parlamentares federais e estaduais segundo requerimento então desta tarde votaram sim votaram sim 17 senhores e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento passa a presidência ao deputado coronel Alessandro votação do requerimento número 8.228 barra 2021 da Comissão dos Direitos da Mulher a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação agora está sendo votado um requerimento da Comissão dos Direitos da Mulher para encaminhamento ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de um pedido de informações sobre o projeto Transformação que é voltado para capacitação de mulheres em situação de violência o que os deputados pedem a comissão pede esclarecimentos sobre quais localidades contam com o serviço a metodologia desenvolvida e o número de mulheres acompanhadas assim como a parceria estabelecida com o Instituto Avon para o abrigo emergencial de mulheres em situação de violência doméstica especificando-se a forma ou os critérios de atendimento e a relação dos 18 municípios que vão contar com as ações do projeto votaram sim 16 deputados nenhum deputado votou não nenhum voto em branco requerimento aprovado votação do requerimento número 8251 barra 2021 da comissão de direitos humanos a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma cilégios em votação o substitutivo número 1 agora o requerimento que está sendo votado é da comissão de direitos humanos e é para encaminhamento a secretária de estado de desenvolvimento social de um pedido de informações consubstanciadas em relatório com dados sobre os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes registrados no estado pelo centro de referência especializado de assistência social o CREAS pelo centro de referência de assistência social o CRAS e por delegacias de polícia discriminados por gênero idade municípios e tipos de violência isso no período de janeiro de 2020 a maio de 2021 votaram sim 18 deputados nenhum voto não nenhum voto em branco requerimento aprovado votação do requerimento número 8312 barra 2021 da comissão de cultura a mesa da assembleia opina pela aprovação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silégios em votação agora está sendo apreciado um requerimento da comissão de cultura para encaminhamento ao secretário de estado de cultura e turismo e a secretária de estado de planejamento e gestão de um pedido de informações sobre a situação dos convênios e a suspensão de repasses de recursos para a casa de Juscelino como está previsto numa lei de 1988 que autorizou o executivo a conceder ajuda financeira à casa que fica em diamantina e a previsão de retomada dos repasses votaram sim 18 deputados votaram nenhum voto branco nenhum voto não requerimento aprovado votação do requerimento número 83.033 de 2021 do deputado Celinho Sintrocel a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação agora está sendo apreciado um requerimento do deputado Celinho Sintrocel para encaminhamento ao advogado geral do estado de um pedido de informações sobre as providências tomadas para garantir a publicação da prorrogação da execução dos projetos da lei Aldir Blanc são seis requerimentos então na pauta do plenário desta tarde este é o último que está sendo apreciado os outros cinco já foram aprovados votaram sim 17 deputados nenhum voto contrário nenhum voto em branco requerimento aprovado a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira dia 10 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada lê e aí